Hum, 2020 e 2021 podem ser traduzidos em um só sentimento, saudade. A gente perdeu anônimos e famosos, gente que vai fazer muita, mas muita falta. Conheça nesse vídeo 75 famosos, celebridades, atores, cantores, personalidades que infelizmente partiram vítimas da covid-19. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Bloco Social começando. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. 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 Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. 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 Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. 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 Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal.